Para, para, para tudo que vocês já estão perguntando, mas Mari, que tapete lindo é esse nessa sala? De onde é? Conta pra gente. Então, pera aí que não é só o tapete não, que chegou por aqui não. Chegaram várias coisas lindas que eu vou mostrar pra vocês do Instagram, gente. Casa e Cozinha, que fica em Murié, tá bom? Lá em Minas. Cuidado, tá? Alerta perigo, porque vocês vão se apaixonar. Quem gosta de decorar a casa, comprar coisinhas pra casa, gente, lá tem tudo. Quem tá precisando montar seu enxoval também, te prepara, amiga. Olha só esse roupão que eles mandaram pra mim, dessa marca aqui, olha, personalizado. Gente, eu fiquei apaixonada por essa surpresa. Essa cor também é minha cara, né? Deixa eu mostrar aqui atrás. Pera aí, pera aí. Olha só o que tá escrito aqui. Mari, pronto. Tô me sentindo no próprio BBB. Gente, não paro mais de usar esse roupão. Vocês só vão ver ele por aqui agora. Não acabou por aí, não. Os personalizados, gente. Olha só, coisa linda. Essas almofadinhas aqui nessa cor que eu tô apaixonada. No tecido também, super gostoso. Essa daqui é no rosê, bordado em prata. Aí veio um M e um R. Imagina, a cama posta que vai sair por aqui. Só que não para por aí, não. Olha só, gente. Também veio no badge com a letra dourada. Que coisa rica, né, gente? Maravilhoso. Isso aqui eu vi lá, acompanhei ele bordando. O roupão eu não sabia. Foi uma surpresa, mas eu amei todos. Tem necessaire também de brinde. Olha só. Pega aí o endereço, se você é de Murié, é. Telefone. E aí, prepara, hein? Se apaixonar. Olha essas capas de almofada, gente. Em tricô com a peseira. Coisa mais linda pra fazer cama posta. Olha isso, gente. Que perfeição. Adoro essa cor maravilhosa. Muito lindo. Parabéns. Quem tava procurando um joguinho de banheiro pra decorar seu banheiro aí, olha, gente, aquele macarrão. Três peças. Várias cores disponíveis lá, tá? Esse aqui é amarelo, que eu não tinha. Eu tenho cinza, tenho rosa. E é perfeito. Mesa natalina, tá procurando? Olha esse suplá, gente. Já vem com suplá em MDF e a capa dele. Com tema natalino. Aí não caba por aí, não. Porque vem o guardanapo ainda. Olha só. E o porta guardanapo. Daí eu recebi quatro peças de cada. Recebi também essa passadeira, gente. Que é igualzinho o tapete. Olha essa passadeira. Ela tá dobrada ao meio. Eu adorei o tecido. Ela tem esse antiderrapante atrás, emborrachado. Muito confortável, gente. Bem gostosa. Assim como o tapetão, ó. Que eu vou deixar a medida na tela pra vocês, que é maravilhoso. E vocês amaram. Cada coisa mais maravilhosa que a outra, né, gente? Se encantar, se apaixonar e se enxoval. Será que é o enxoval da casa nova? Não. Não deixe pra amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então vamos usar já. Tô ansiosa pra fazer uma cama. Pode estar bem bonita com as minhas personalizadas. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O pessoal da Casa e Cozinha disponibilizou um cupom de desconto pra vocês, que é o MARIGIL10. MARIGIL10. Disponível pra todo o site. Então aproveita pra adquirir suas coisas lindas lá. Tem muita coisa linda, gente. Vocês vão se apaixonar. É... E outra coisa. Tô aqui, né? Já na correria, na rua. Tô adquirindo algumas coisas. Já começamos a mexer no banheiro. A modificar o banheiro. E eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Tá ficando muito legal, gente. Tá ficando muito bacana. Eu tô tentando adiantar o máximo. Na casa da minha mãe agora, dessa vez. Porque a gente vai precisar vir, né? Mais vezes pra arrumar tudo que tem que arrumar. Tem muita coisinha pra fazer. Mas aos pouquinhos a gente chega lá. Um ótimo dia pra nós. Um dia abençoado pra todos, tá bom?